de algo de vocês para juntamente caminhar com a gente, porque sozinhos nós não podemos prosseguir. E assim, queremos pedir apoio a todos e agradecer a todos que estão aqui presentes no nosso bairro e assim eu deixo minha palavra aqui mesmo. O importante momento é que uma senhora moradora do bairro da Portelinha, o Nova Vitória, vem à Câmara Municipal de Vereadores pedir o apoio da Casa Legislativa no sentido de ajudá-lo na questão de documentação do referido bairro, na questão de impedir que haja uma desapropriação e que essas pessoas sejam desalojadas de seus lugares onde já moram há muito tempo, onde já constituíram família e onde estão aí, né, construindo a cada dia a sua história e a sua vida. Por favor, o nome da senhora, por favor? Marisa. Marisa, a senhora mora no bairro Portelinha. É, Nova Vitória. Nova Vitória, né. E hoje vocês vieram para pedir ajuda a Câmara de Vereadores, é isso? Isso mesmo. Qual é o objetivo final desse encontro? Nosso objetivo é a liberação do nosso bairro. Ok, muito obrigado.